Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Reflexos da política no comércio de Foz. Conheça a modalidade que vem encantando os iguaçuenses. Itaipu receberá atualizações internas. O DC Notícias já está no ar. Veja as informações sobre o planejamento da ACIP referente aos vereadores presos durante a Operação Pecúlio, que tomaram posse nesta semana. A associação se mantém alerta sobre as atividades da Câmara. Não demorou muito e após a cerimônia de posse na Câmara Municipal, a Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu elaborou que seria a comissão processante contra os vereadores presos. A base do nosso pedido é pautado na ação vexatória da qual os vereadores presos expuseram a nossa população, a nossa cidade. Então, nós estamos pautando toda a documentação, a petição entregue na Câmara de Vereadores, baseada nisso, no que aconteceu. O ato deles estarem presos, saírem para tomar posse e voltarem para a prisão. Nós não podemos ser coniventes a isso, nós temos que expor nossa opinião, isso é uma vontade da população. Se hoje você puder entrevistar qualquer cidadão iguaçuense, você vai sentir essa revolta, essa indignação, essa vergonha. E por isso a ACIP tomou essa atitude de pedir a abertura dessa comissão processante. O diretor-presidente ainda explica que mesmo com o processo em andamento, a entidade se mantém atenta a todas as atividades relacionadas à Câmara de Foz e seus reflexos no comércio local. No momento nós estamos acompanhando todas essas ações, entramos com esse pedido e estamos acompanhando o trabalho dos vereadores que foram eleitos e estão em recesso por enquanto, mas estão acompanhando também, tramitando, trabalhando durante o recesso da Câmara. E a gente vem pedindo que a população se una, que as entidades estejam unidas, que todos estejamos unidos juntamente para poder dar apoio a esses vereadores que estão legislando, os vereadores eleitos, os dez ou nove ou dez que estão trabalhando, porém com essa revolta e essa indignação dos vereadores presos, esse ato que aconteceu. Isso deixa a população apreensiva, isso desanima, desestimula o investimento, os empreendedores e isso acaba por prejudicar o desenvolvimento da nossa cidade. Então, enquanto isso não se resolve, enquanto a cidade não tiver o prefeito definido, a gente está com um prefeito interino, nós precisamos resolver essas questões políticas para que a cidade retome o seu crescimento e retome o desenvolvimento que ela merece. Vale ressaltar que a gente respeita as decisões judiciais, do direito à posse, eles foram eleitos legitimamente pelo voto popular, nós respeitamos isso. O que nós estamos questionando é a ação vexatória da posse da qual eles expuseram toda a nossa população iguaçuense. Os cinco vereadores presos preventivamente, empossados por ordem da justiça, foram presos no dia 15 de dezembro, na quinta fase da operação Pecúlio, suspeitos de crimes contra a administração pública e recebimento de mensalinho em troca de apoio político. Acompanhe como está a cotação das moedas na fronteira. Os desdobramentos do cenário político de Foz do Iguaçu continuam em andamento. Na manhã desta sexta-feira, o Tribunal de Contas do Estado anunciou que irá em... O dólar está sendo cotado na fronteira a R$ 3,22 na compra e a R$ 3,32 na venda. O euro a R$ 3,22 na compra e a R$ 3,50 na venda. O peso argentino a R$ 0,17 na compra e a R$ 0,21 na venda. Com R$ 1,00 você compra R$ 1.800,00 e R$ 1.700,00 equivalem a R$ 1,00. Ainda sobre a posse dos vereadores em Foz, uma reunião foi marcada para decidir se eles irão receber os salários referente aos cargos, mesmo estando presos. Os desdobramentos do cenário político de Foz do Iguaçu continuam em andamento. Na manhã desta sexta-feira, o Tribunal de Contas do Estado anunciou que irá intimar o presidente da Câmara, Rogério Quadros, para confirmar a proibição do pagamento de salários dos cinco vereadores que permanecem presos preventivamente, devido aos seus envolvimentos na Operação Pecúlio. Enquanto estiverem presos, os vereadores não receberão os mais de R$ 9.000,00 mensais, que teriam direito após serem reeleitos e tomarem posse do seu novo mandato na última quarta-feira, em uma sessão tumultuada e sitiada na Câmara de Vereadores, que contou com intensas manifestações populares. Enquanto isso, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com sede em Porto Alegre, negou os pedidos de habeas corpus feitos pelas defesas dos vereadores Luiz Queiroga, do DEM, e Darcy Siqueira, do PTN. Com esta decisão, os vereadores reeleitos continuarão sob prisão preventiva na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu. A seguir, conheça a Corrida de Rua. E aí E aí E aí E aí Amém.